O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou nesta sexta-feira que a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento autorizou a complementação de R$ 292 milhões ao orçamento do Censo Demográfico de 2022. Com a emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022, a pesquisa receberá o valor pleiteado pelo IBGE de R$ 2,292,907,087. No comunicado, o Instituto informa que a Secretaria do Tesouro considerou possível a ampliação do orçamento do Censo nos termos esclarecidos pelo Instituto ao Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo a nota, os recursos complementares sairão do Fundo de Garantia à Exportação, supervisionado pelo Ministério da Economia. O Censo é considerado a pesquisa mais completa sobre a população brasileira executada pelo IBGE e serve de base para outros estudos e também para orientar as políticas públicas, por exemplo. O último foi feito em 2010. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Gabriela Salles.